Bom dia, galerinha! Começando mais um vídeo. Vou mostrar o porco agora para vocês. Chegamos para mostrar o porco. Os dois porco meus aí. O branco é meu e o outro é da mãe. Porco. Mais um vídeo para vocês aí. Para ficar sem. E olha. Bonitinho, não é? Um é pintado e o outro é branco com preto. E olha. E olha. Vou botar mais um vídeo para vocês aí. E olha. Vamos olhando aqueles vídeos que eu botei lá antes de noite. Vamos olhando. Esse aqui também vou botar hoje. E aqui está a nossa horta. Aí, olha. Alface. Repolho. Isso aqui é a nossa plantação. E aqui, olha. Esses são os nossos porcos. Olha. Aí, olha. Tá, galerinha? Mostrando as galinhas agora, né? Aqui, olha. Aqui, olha. Mais uma criação que nós temos. E olha. As galinhas aí, olha. Olha. Os frangão, né? Tamanho dos frangos. Então, tá, galerinha. Vamos deixar inscrito novo no canal aí. Curtidas. Isso aí. Mostrando um pouco para vocês aí, olha. Um lugar bonito aí, olha. Então, tá, galerinha? Vamos deixar curtida. Inscrito no meu canal novo. E... Isso aí. Até hoje, tardezinha. Então, tá, galerinha? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.